A felicidade bate na porta Tantas pessoas e muitas vezes elas deixam sair Preferem ter e só viver de angústias Mas se enganam e não conseguem fugir O horizonte agora nos espera Pois nesse lugar já não dá mais pra viver As chances boas que tínhamos já eram só Nos deixaram tempo pra correr Pelo caminho eu encontro pessoas Desorientadas sem ter pronte A serene do desespero soa Há muita gente deixando de existir O mundo se criou tão injusto Ninguém me ensinou a viver assim Manter a vida é um alto custo só Você é quem me dá forças pra seguir A felicidade bate na porta Tantas pessoas e muitas vezes elas deixam sair Preferem ter e só viver de angústias Mas se enganam e não conseguem fugir O horizonte agora nos espera Pois nesse lugar já não dá mais pra viver As chances boas que tínhamos já eram só Nos deixaram tempo pra correr 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 Obrigado.